O passeio de bicicleta já é uma rotina para esse grupo de amigos. Pelo menos três vezes por semana, eles pedalam quase 120 quilômetros pela GO 060, entre Goiânia e Trindade. Mas recentemente, o trajeto ficou bastante perigoso pela ciclovia, obrigando o ciclista a pedalar pelo acostamento da rodovia. O único horário que a gente tem para treinar, que é a noite, todos nós trabalhamos, e a hora que a gente sai é às sete horas, então é a hora do rush, vamos dizer, que é o povo voltando do trabalho, a gente pega motorista estressado, motorista de ônibus sem noção, igual eu te falei, que eles passam e não está nem aí, motorista de caminhão que passa buzinando, xingando a gente. Quem pratica esse esporte reclama que a ciclovia da GO 060 está mal conservada e bastante perigosa, e flagrantes como este são constantes. Durante o dia, também é comum registrar a falta de respeito com o ciclista. São carros transitando pela ciclovia, ou trechos danificados pela obra de esgoto. Antigamente era bem iluminado, tinha tocos para que os carros não percorressem, motos não entrassem, então hoje já não tem mais. Agora, atualmente, colocaram novamente os tocos, porém não tem iluminação, não é respeitado conforme era antigamente. Desta vez, Fábio preferiu não acompanhar a turma. Ele conta que as más condições da pista da ciclovia da GO 060 vem afastando alguns ciclistas. Já teve acidente com amigos nossos, a gente procura rotas alternativas para evitar esse tipo de acidente. E dentro da cidade vocês conseguiram alguns espaços? Tem alguns espaços dentro da cidade que a gente vem mais vezes, e mesmo assim, de casa para esses lugares, a gente corre alguns riscos ainda. Então, vamos lá.